Boa tarde, pessoal. E a primeira coisa que eu quero começar falando é ninguém vai escapar de falar de acessibilidade hoje. Então, eu estou falando de acessibilidade nessa sala aqui e a Mônica está falando de acessibilidade na outra sala. Isso é muito importante. Eu tenho visto isso acontecer em vários eventos e é essencial que todo mundo se preocupe com isso porque é um assunto de extrema importância. E hoje eu vou falar sobre qual é que é essa conexão que tem entre performance e acessibilidade. Bom, então o pessoal me apresentou aqui já. Eu atuo como Head WordPress, atuei como Head WordPress em concursos também. Sou formado em Marketing Digital e atualmente estou fazendo uma pós MBA em gestão de Marketing. Não vou ir muito aqui porque tem bastante slide para passar, pessoal. Então, depois a gente pode conversar mais. Bom, aqui tem uma frase importante para começar, que é o seguinte. A acessibilidade não é uma questão de consertar o que está quebrado, mas sim de projetar algo que vai funcionar para todos sem exceção. Uma frase que eu ouvi no DexConf de 2018, uma conferência de design em São Paulo, foi que a acessibilidade muitas vezes era levada como um puxadinho. Então, era aquela coisa de, ah, eu fiz o site totalmente do jeito que eu quis, eu não pensei em acessibilidade em nenhum momento, e eu coloquei lá um botãozinho que vai mexer na fonte, que vai mexer no contraste, que vai fazer toda a acessibilidade e a acessibilidade está resolvida. Não, isso não é acessibilidade. Então, acessibilidade e performance. Aqui eu tenho uma questão de que a gente tem legislação e normas de acessibilidade, então eu separei em alguns tópicos, tá? A questão de design inclusivo, a questão de fontes, a questão de saúde mental e experiência do usuário, e o que a performance tem a ver com tudo isso. Então, toda essa parte aqui está voltada para o bem-estar do usuário e experiência do usuário. É sobre isso que a gente fala em acessibilidade. Então, tem uma lei brasileira de inclusão, que é a lei, aqui eu vou ter que ler porque eu não lembro de cabeça, é a lei 13.146 de 2015, mas a questão de acessibilidade no Brasil começou no ano de 2000, tá? Com a lei 10.098. Depois, em 2004, teve um decreto, e aí nós tivemos uma outra lei em 2015, que foi a lei aqui de acessibilidade, que envolvia essa questão de espaços públicos, também locais onde teria que ter rampa de acesso, onde teria que ter toda essa questão de preparo para acessibilidade, e também envolve a acessibilidade de sites governamentais no Brasil. Em outros países, a gente tem outras leis, que é o que eu já vou falar em seguida, que é, por exemplo, nos Estados Unidos nós temos a ADA, na União Europeia, a AN301.549, no Reino Unido, a Equality Act 2010, e temos também a Accessibility de Ontário, lá no Canadá, que foi onde eu palestrei mês passado sobre acessibilidade, participei de um painel junto com a Amber Hintz, falando sobre esse assunto também. Tem um link ali, que é um guia, que é muito fácil de visualizar e entender tudo o que é exigido na WCAG 2.2, que é o guia-wcg.com, bem fácil de achar, e tem um oficial ali, que é o wcg.com. Depois eu vou ver se eu consigo compartilhar os slides nas minhas redes sociais ali, para que vocês tenham acesso. Eu acabei não colocando o link na corrida. Bom, o design precisa ser inclusivo. Então, quando eu falo aqui de design inclusivo, eu estou falando que, desde que começou a projetar o site, eu tenho que começar a pensar em todas as pessoas vão ter a mesma experiência consumindo o conteúdo desse site. E é aqui que vai entrar a grande chave. Porque aqui tem uma experiência, que é o seguinte, existe uma ordem aqui de leitura, e existe um texto aqui que eu quero ver quantas pessoas conseguem ler o texto que está aqui embaixo. Ninguém. Quantas pessoas têm dificuldade de ler esse texto aqui? Isso aqui é uma coisa muito básica, mas que vocês vão ver em 90% dos sites da internet hoje. As pessoas não estão preocupadas se vai dar leitura ou não. As pessoas estão preocupadas se vai ficar bonito, se vai ficar legal, se vai ficar atrativo. Mas as pessoas não estão preocupadas se vai dar leitura. E sabe qual é que é o grande problema de tudo isso? A pessoa que não está conseguindo ler esse texto não vai comprar. A pessoa que não está conseguindo ler esse texto não vai tirar dúvida dela. A pessoa que não está conseguindo ler esse texto vai ficar frustrada com o conteúdo desse site. Então, tem uma ferramenta aqui que é o Contrast Checker. Vocês conseguem ver qual é que é o nível de contraste que é o que eu já vou falar em seguida na parte de acessibilidade. Então, aqui a gente tem um Color Selection. Tem alguns níveis de contraste. Então, a gente tem o AA, que é o nosso mais básico, o AAA aqui no caso. E aqui a gente tem algumas diretrizes, digamos assim, para conseguir chegar nesse Contrast Ratio, que é do WCAG Color. Então, isso aqui basicamente está dizendo que eu preciso ter um contraste suficiente entre o fundo e a cor do texto para que o usuário consiga consumir esse conteúdo. E aqui tem algumas estatísticas que eu já vou trazer em seguida. que é o seguinte. O que acontece no nível A? Que é o nível mais básico. A gente tem aqui, então, crianças que têm frustração com a leitura. Elas estão começando a ler e escrever. Então, se vai ter um conteúdo ali que uma criança vai consumir, ela vai ter dificuldade já no nível A. Nós vamos ter ali adolescentes enfrentando barreiras de compreensão e navegação já no nível AA. E quando nós chegarmos no nível 3 ali, o AAA, nós temos um impacto significativo na acessibilidade e produtividade. Então, pessoas com mais de 40 anos já vão ter uma dificuldade tremenda se não tiver um contraste mínimo AAA. Isso segundo a WCAG. Depois a gente tem outros aspectos de acessibilidade. Como eu falei para vocês, o foco da palestra é trazer um pouco mais sobre a questão da performance juntamente com a acessibilidade. Então, eu não consegui abordar todos os aspectos de acessibilidade, eu consegui resumir um pouco essa parte para vocês. Então, a gente tem algumas coisas aqui que são muito importantes e são bem básicas na minha visão. Uma delas é a questão da estrutura de conteúdo. Então, como que eu vou estruturar o meu conteúdo? E por que eu vou falar em estrutura de conteúdo? Muitas pessoas perguntam, tá, mas é um H1 só na página? É quantos H2? É quantos H3? Isso vai depender da estrutura do teu conteúdo. Porque isso precisa ser hierárquico. Você precisa entender que o H1 é o teu título principal. O H2 vai ser um subtítulo. O H3 é o subtítulo daquele subtítulo. Isso tem que ter um contexto. E isso não vai só ajudar na questão de SEO. Isso vai ajudar também quem está usando um leitor de tela. Uma coisa impactante que aconteceu comigo no WorldCamp Canada, agora no mês passado, em agosto. Aliás, foi em julho agora. O que aconteceu? Lá no WorldCamp Canada, foi no mês de agosto agora mesmo. Foi dia 16 e 17, foi? Foi em agosto. Foi mês passado, desculpa. Estou confundindo as datas. O que aconteceu? Eu estava participando de um painel com a Amber Hintz, que é uma das referências à acessibilidade hoje no WordPress, que ela participa lá da Accessibility Day, ela é organizadora da Accessibility Day. E juntamente estava eu conversando e juntamente estava o Michael B. E o Michael B era uma pessoa 100% ali que não conseguia... Não tem... Como é que eu posso explicar? Ele conseguiu trazer qual que era a experiência de uma pessoa que não consegue enxergar acessando sites com conteúdos voltados somente para SEO. Isso foi muito impactante para mim. Porque eu sempre falei muito de que essa tag alt, você pode utilizar para ajudar no SEO do seu site. Só que você não pode pensar só nisso. Você também precisa pensar naquela pessoa que precisa, que vai utilizar um recurso assistivo para entender do que se trata aquele conteúdo. E aquele conteúdo não pode ser compre, compre, compre. O que é essa imagem? O que essa imagem está retratando? Então, essa questão de atributo alt aqui foi algo que me impactou muito. Ouvir dele, a dificuldade que ele tinha ao consumir esse tipo de conteúdo nesses sites. Ele tendo a percepção de que a pessoa simplesmente colocou aquele alt description, o que já é uma coisa boa, porque a maioria das pessoas não coloca, mas pensando somente em vender um produto ou serviço. E não em descrever do que aquela imagem se trata. Bom, a gente tem também a questão dos atributos área para leitores de tela. Então, a questão de botões, dizer o que é um botão, o que não é, o que é um link, o que não é. Senão, a pessoa que está utilizando um recurso assistivo não vai conseguir navegar nesse site e ela provavelmente vai passar para o próximo e pode ser o do teu concorrente. Propriedade role para o elemento do HTML, que eu coloquei também. Essa parte é um pouco mais avançada, tá? Então, eu coloquei aqui, condensei um pouco essa questão de acessibilidade. Bom, e o que tem a ver acessibilidade e performance com saúde mental e experiência do usuário? Aqui que a gente vai entrar numa coisa bem interessante. Lentidão e frustração. Eu falo em muitas palestras sobre performance. Mas uma coisa que eu não tinha ideia é que existem patologias que vão ser mais impactadas por conta de um site lento. Então, por exemplo, pessoas com autismo, pessoas com transtorno de acessibilidade convulsivo, TOC, pessoas que têm TDAH vão ter um impacto muito maior, um estresse muito maior ao consumir um conteúdo de um site que demora muito tempo para carregar. E aí, temos também as pessoas com deficiência visual, que eu já comentei anteriormente, dislexia e também quem tem qualquer tipo de transtorno cognitivo. Então, isso não é uma coisa que eu estou falando. São artigos que estão públicos na internet que falam sobre isso e falam o quanto essas pessoas são impactadas por ter um site lento. Então, assim, acaba que performance é uma coisa que a gente sempre fala de forma técnica, mas é um aspecto que também faz parte da acessibilidade. E aí, nós temos a experiência positiva. Então, por exemplo, para o autismo, uma navegação estruturada vai ajudar a reduzir essa carga sensorial ao consumir esse tipo de conteúdo. No déficit de atenção, a gente tem o layout simples e responsivo a ajudar a pessoa a conseguir entender, a não ficar perdida, de certa forma, com essa... na experiência ao navegar nesse tipo de site. E nós temos, então, a melhoria na inclusão e satisfação, reduzindo o estresse, promovendo um ambiente melhor na internet. Então, a acessibilidade, performance, faz parte, é algo que não tem como não colocar. Algo que eu esqueci de colocar aqui, pessoal, mas aquela questão de contraste também faz parte dos core web vitals, que são exigências do Google. Então, se eu não focar em performance hoje, ah, o site vai validar? Vai. Agora, até quando? Isso eu não posso responder. Pode ter uma atualização amanhã que vai dizer, olha, agora a acessibilidade faz parte da validação. Mas já é um fator core. Não está dentro dos web vitals, que é o que faz a validação do site hoje, mas faz parte dos fatores que classificam a experiência do usuário e o Google leva isso em consideração no ranqueamento. Então, não é só a inclusão, mas também os resultados potenciais que pode ter de SEO quando você foca nisso. Bom, comecei aqui a falar o que performance tem a ver com acessibilidade. Deu um ganchinho bem rápido ali. Nós temos, então, eles podem ser mais desafiadores para os usuários, especialmente aqueles que usam leitores de tela. Por quê? Aqui tem um ponto importante. Tem pessoas que simplesmente falam, não, eu vou atrasar todo o JavaScript. Beleza. Só que se tiver um conteúdo que foi atrasado, que tem um recurso assistivo, você está pensando realmente nessa pessoa que tem deficiência visual quando ela está consumindo o seu conteúdo? Então, quando eu falo de performance, a performance é algo muito criterioso. Você precisa entender o que você está fazendo para não causar um problema ainda maior. Porque, às vezes, você está dizendo resolver um problema e você cria outro. Então, por exemplo, se eu tiver um recurso assistivo nessa página e eu atrasar tudo, esse recurso assistivo não vai funcionar. Então, se isso é essencial para o usuário, eu não posso atrasar isso. Esse critério precisa existir. A interatividade. Então, quanto mais rápido o site carregar, mais rápido as pessoas vão conseguir acessar esse conteúdo e não vão se frustrar tanto na questão da organização das informações quanto na questão do tempo de carregamento. Conteúdo dinâmico. Então, temos também a questão do conteúdo Ajax. Muitas pessoas vão, isso é uma questão que eu vejo em muitos eventos, eu participei de muitos eventos já de tecnologia e o pessoal sempre fala, tá, mas e se eu fizer tudo com JavaScript? Bom, vai tudo carregar instantaneamente para o usuário? Vai indexar? A pessoa que está usando o leitor de tela vai conseguir consumir esse conteúdo? Se sim, ok. Se não, repensa essa estratégia. Desempenho em dispositivos móveis, isso aqui eu acho que é algo que não precisa mais discutir. Até recentemente, a gente teve uma atualização do Google, não sei se todo mundo aqui está sabendo, mas o Core Update Mobile First Index começou em 2015, terminou agora em 2024. Não sei, alguém aqui já sabia dessa informação? Não? Pois é, então o que acontece a partir de agora? Se um site não for 100% acessível para mobile, ele for adaptado para celular, ele já não vai mais ser indexado. Então, mobile first é algo que não se discute mais. Você precisa pensar no celular, e a maioria das empresas, pelo menos dos nossos clientes, 80% a 90% do tráfego é de celular. Então, se eu não pensar em celular, eu estou aí deixando de vender para 80% a 90% do público. Bom, bônus. O que aconteceu no WordPress Canada e que eu fiquei impactado? Eu já ouvi falar sobre acessibilidade, já falei sobre performance, já discuti sobre esse assunto, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre acessibilidade para povos indígenas. Alguém aqui já ouviu falar sobre esse assunto? Bom, essa é uma vertente que está acontecendo internacionalmente, e lá fora o pessoal está começando a adaptar tanto o conteúdo, linguagem, quanto a questão de iconografia, para incluir também povos indígenas, para que eles também consigam consumir o conteúdo e entender, principalmente na questão de iconografia. Deixa eu passar aqui. Bom, aqui eu trouxe uma foto lá do WorldCamp Canada, juntamente aqui com o Michael B, a Amber Hinds e o Emil Falcon, que era o mediador da palestra lá do WorldCamp Canada, onde foi tratado justamente sobre esse assunto. E isso é uma coisa que eu fico muito orgulhoso de ver, os eventos abraçando essa causa e começando a colocar isso em prática, ver as pessoas focando nisso, ver as pessoas começando a colocar isso no trabalho, porque é inclusão. Então, se eu deixar de fazer isso, eu estou excluindo pessoas. E não é esse o foco. E aí eu trouxe um checklist aqui, que eu acho que muita gente vai tirar print agora, vai tirar foto, enfim. O que eu estou usando hoje de ferramentas, porque eu falei muito aqui sobre performance, mas não falei da parte técnica. Eu falei em si quais são os impactos que isso causa e quais são os benefícios também. Agora tem a lista de plugins. Então, eu uso muito o PerfMatters, ele é um plugin pago. Tem plugins gratuitos, que eu até posso mencionar, que podem fazer o papel dele. Agora, por que eu uso ele especificamente? Porque ele substitui sete plugins. Então, se eu for usar plugins gratuitos, eu teria que usar sete plugins para conseguir fazer tudo o que ele faz. E várias estratégias que ele faz aqui ajudam a validar os sites. O WP Rocket seria o pago, para servidor Nginx ou Nginx Helper. O Fastest Cache, que é para servidores Apache. E esse aqui é o WP SpeedGuard. Esse plugin aqui é novo, eu confesso que eu não conhecia até o último WorldCamp Canada, porque esse plugin foi a... Sabrina Zaydan, que desenvolveu. E o que ele faz? Ele monitora os Web Vitals. Então, aquele tempo de carregamento de página, aquele CLS, ele vai monitorando dentro do teu próprio site, essas informações, e aí tu consegue ver se o teu usuário realmente está tendo a melhor experiência. Porque muitas vezes tu coloca lá, otimiza todo o teu site, faz um teste no PageSpeed, faz um teste ali em qualquer ferramenta, aparece 100%, mas isso não significa que o teu usuário está tendo aquela experiência. E o WP Accessibility, que é basicamente um plugin que ele vai te ajudar a identificar e diagnosticar problemas de acessibilidade. Pessoal, não sei se eu fui muito rápido, tem minhas redes sociais, meus contatos aqui. Em quase todas é Daniel Paz WP, com exceção do WordPress. Lá no WordPress está Daniel Paz somente. Aplausos. 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 Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Interessante, Aplausos. Mas hoje em dia a gente também tem muitos hospitais, a gente oferece por exemplo a ex-física, que tem um servidor de cache próprio deles, e oferece um público de cache também para o primeiro condutor. Também consegue cumprir algumas outras funções, como uma imagem, cache, cache de objetos. Então, eu queria saber se tem algum motivo para o projeto de ser visitado, ou se o pessoal é uma questão de não encaixar mesmo com o documento do controle. Vamos lá! Pergunta bem polêmica, e eu confesso que eu esqueci de mencionar o Lightspeed. Porque assim, o Lightspeed é muito bom, só que como plugin de cache. Hoje eu sou muito crítico para falar. Performance para mim é PerfMatters. Eu já testei tudo que tem de plugin de performance. Nenhum me atendeu como o PerfMatters atende. Agora, se alguém quer usar dois plugins gratuitos que vão ajudar muito, mas que vai exigir um conhecimento técnico para fazer algumas... Como é que pode ser? Trabalhar com exceções. Porque como eu falei, não é para atrasar tudo. Tem o WPMeteor, que ele faz atraso de JavaScript, mas você precisa fazer o atraso de JavaScript do que não está sendo utilizado, não está na primeira dobra, não vai afetar o usuário. E tem o Debloat, que faz a otimização de CSS. Então, esses dois plugins já vão fazer um bom trabalho de performance. E aí eu utilizo o Lightspeed para fazer a parte de cache. Uma situação de um servidor Lightspeed. Eu só não mencionei o Lightspeed porque eu realmente esqueci. Você não falou... Eu acho que você não falou o assunto aqui. Qual o trabalho que você faz? Vocês fazem na Gênesis de digital. Qual o seu trabalho de... Trabalha de performance? Bom, na Gênesis nós temos três frentes, na verdade. Tem o Mapsites, onde está envolvendo a parte de otimização. Então, todos os projetos têm a parte de otimização, a parte de acessibilidade, tem toda essa parte. Tem um braço que é tráfego pago e tem um braço que é SEO. Só que no SEO a gente exige que utilize WordPress e tem toda essa parte de performance também, porque isso potencializa o resultado. Nós estamos começando a colocar alguns clientes de tráfego a fazer isso também, porque também potencializa o tráfego pago. Mais alguma? Uma sugestão também, eu só vou ler uma pergunta. Eu tenho usado o AXI da iTunes como extensão do Chrome. Então, às vezes, não tenho acesso a lidar ao painel e tenho que fazer uma pré-valiação do site. E essa extensão ajuda bastante, ela é bem didática, porque ela vai mostrar onde está, e eles podem selecionar. Aí, se você tem alguma sugestão também de alguma extensão, além do link, pode ser usado? É, tem uma extensão do Chrome que eu uso, que é o WCAG Checker. Eu só não sei, eu acho que até coloquei o link ali, mas eu passei rapidamente, porque eu achei que o tempo estava meio corrido. Mas eu vou compartilhar os slides depois com todo mundo. Mais alguém? Beleza. Palmas para o Daniel. Obrigado, pessoal. Eu queria agradecer também a todos os organizadores e voluntários, porque esse evento está muito bom. Cara, parabéns. Uma salva de palmas para os organizadores e palestrantes também. Agradecer a todos os organizadores e palestrantes também. E aqui, Maricato, também, o Rinsport. Daniel, qual a importância da performance, da acessibilidade, para que os sites, eles possam, sem fichos, serem acessíveis para todos os tipos de conflitos? Então, eu falei na palestra no dia de hoje, aqui no World Cape Rio, que a questão de performance também faz parte da acessibilidade. Porque, quando a gente fala de performance, a gente está falando em termos de carregamento. Eu falei bastante sobre transições cognitivas, a questão do TBH, o pessoal com autismo, o pessoal que tem deficiência visual, a dificuldade que eles enfrentam em consumir conteúdos e a importância que tem de nós desenvolvedores, quem trabalha com sites, quem trabalha com WordPress, produzir sites mais acessíveis para que a gente possa incluir e que todo mundo tenha acesso a conteúdo de qualidade e que possa consumir da mesma maneira e que a gente seja, de certa forma, inclusivo. E como você se sente palestrando? É a primeira vez palestrando aqui no evento? Não é a primeira vez, mas é a primeira vez no Rio. Gostei muito da cidade, gostei muito da organização, o evento. Está todo mundo de parabéns. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti